Olá alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o conto de suspense. Bom, para compreendermos melhor como é a estrutura do conto de suspense, vamos compreender como esse gênero se desenvolveu. O gênero suspense tem a sua origem atrelada, ou seja, ligada aos textos jornalísticos de publicações inglesas no século XIX, que abordam tragédias e crimes não solucionados. Os norte-americanos aprimoram as notícias inglesas, incluindo em seu enredo, ou seja, em sua história, em sua narrativa, a figura do policial, do ex-condenado, mas é com o escritor Edgar Allan que as narrativas de suspense ganham contornos literários. Edgar Allan cria a figura do detetive como protagonista dos seus textos policiais. Assim, o investigador é o responsável por conduzir o leitor por um labirinto repleto de mistério e muito suspense, elementos que ajudam a manter a atenção dos leitores. Bom, as obras de suspense são aquelas que provocam a hesitação da respiração do leitor, ou seja, do público, uma vez que o seu enredo é estruturado e a partir de cortes repentinos provocadores de susto, que vão dar essa ideia de algo inusitado, não planejado. Certo? Assim, o inesperado e a surpresa são elementos que atestam a razão de ser do gênero, afinal, não há como estabelecer o suspense com situações já esperadas ou que já foram reveladas. Certo? Então, assim, as obras de suspense atiçam a curiosidade humana, que é a engrenagem principal para os livros, os filmes, as peças e séries do gênero de suspense. Então, desvendar enigmas ou solucionar casos sempre desafia o imaginário e desperta interesse. Não é à toa que muitos dos demais gêneros, como o terror, o horror e as grandes sagas, comumente lançam mão, ou seja, comumente utilizam desse artifício do suspense. Agora nós vamos analisar algumas características dos elementos linguísticos que possibilitam o mistério, o suspense na narrativa. Primeiramente, as descrições são muito utilizadas, o uso de adjetivos, os adverbios de modo, as descrições das ações em períodos curtos, lembrando que o conto é uma narrativa breve, tem poucos personagens e poucos espaços, a quase ausência de diálogos e a utilização dos verbos no pretérito, tanto perfeito como imperfeito. Relembrando que o pretérito, o passado, perfeito, ele trabalha ações que foram iniciadas e concluídas e o pretérito, o imperfeito, ações que foram iniciadas, mas não foram concluídas, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre os tipos de narrador, também conhecido como foco narrativo, que é a voz textual, ou seja, a voz da narração. O narrador pode ser classificado em narrador-personagem, a história narrada em primeira pessoa, onde o narrador participa das ações. Ele não só conta, ele também participa da narrativa. O narrador observador, como o próprio nome nos dá a entender, ele apenas o observa, ele apenas olha tudo acontecendo e não participa da história. O narrador inciente conhece todos os personagens de forma psicológica, conhece as características desses personagens, conta, narra a história. No entanto, quando apresenta um fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Então, ele conta em alguns momentos da história, como no clímax, que é a parte principal da história, onde esse fecho ele participa, certo? Bom, e dessa forma, como é possível criar esse suspense? Esse suspense, esse inesperado que prende o leitor. Esperar pelo inesperado é muito interessante dentro da construção literária, pois permite que os escritores, eles estendam uma narrativa, que eles adiem o contar, de contar, por meio de estratégias artísticas, que pode ser um detalhamento maior da cena, a fim de realizar um rompimento, um acontecimento abrupto, de forma rápida, no final, e concluir a história. Então, uma das características imprescindíveis e indispensáveis na narrativa de suspense são as palavras, o vocabulário bem específico para criar suspense, adjetivos, adverbios, de modo que dão uma ideia de como aconteceu, se foi vagarosamente, rapidamente, de lugar e de tempo. Porque eu preciso situar meu público, que, no caso, o leitor, onde e quando as ações estão acontecendo. O uso de palavras-chave com frequência e esconder do leitor determinados detalhes. Eu não sei se vocês chegam a assistir novela, que é outro gênero textual, mas apenas fazendo aqui uma alegoria. Observem que, no início do filme ou da novela, eu situo onde está acontecendo a história e os personagens. E acontece alguma coisa que vai prender o leitor, no caso, se for um livro, e vai prender quem está assistindo, o telespectador, a continuar ali assistindo aquela novela ou aquele filme, porque algo não foi dito, tá bom? E, no final, é criado um desfecho inusitado, ou seja, uma coisa que eu não esperava, algo surpreendente, certo? Bom, nós ficaremos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula de hoje. Façam as atividades, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos!